Tudo cruzeiro, Alberto. Tá validando, tá validando o gol aí, Salvador. Vai no lock não, vai no lock não. Mas chega, chega. Todo golpo, chega. Essa pé que estranha aí. Sai essa bola logo aí. Pra fazer justiça aqui no Indepa. O Vitor Lec foi muito inteligente. Ele deu um toque de cabeça, resvalou no ombro ali, manga. O Veno lá que não. E aí o Brock. É o Robo Brock. É o Robo Brock com a perna esquerda. Uma pancada. Sem chance pro goleiro Thiago Coelho. Ovar. Ovar. Caça mais coisa aí. O Veno lá que não. Tudo igual aqui no Indepa. Robo Brock. Cruzeiro 1, Remo também.